A hipnose é como se fosse uma sintonia. Eu sinto uma sintonia, uma harmonia entre as pessoas. É igual o que a gente está vendo aqui, nesse curto, nesse modo que a gente está fazendo. Então, eu vou pedir para todos vocês, respirem. É mais ou menos assim, como uma orquestra. Como quando você está nesse lugar com todas essas pessoas. Ela me lembra muito, na verdade, quando a gente pensa em uma montanha russa. Sabe a experiência de ir em uma montanha russa? É mais ou menos, você tem primeiro aquela expectativa inicial. Talvez algum de vocês se lembrem, a primeira vez que vocês foram em uma montanha russa. Daquele medo inicial, aquele receio. O que é aquilo? O que será que pode acontecer? Você está naquela fila, cheia de gente. O bom de ter tanta gente ali, é que você sabe que você está seguindo. E você vai naquela fila até chegar lá na frente. Quando chega, você entra naquele carrinho e parte daquela experiência. Ela começa como o trajeto da montanha russa. E sobe até em cima. E depois desce naquele lugar. É até engraçado. Eu me lembro uma vez que eu estava em um parque de diversão. E lá tinha montanhas russas abertas, mas tinha uma particular que era diferente. Ela era uma montanha russa escura, nesse parque particular. E eu fiquei na dúvida por um momento de qual das duas eu iria. Mas então eu percebi que, enquanto eu posso observar e perceber todas aquelas coisas que estão montanhas russas abertas, eu também poderia, em seguida, ir para a fila até a montanha russa escura. Porque aí, eu sabia que seria uma experiência incrível. Seria aquele tipo de experiência que você simplesmente se joga. Você não sabe que vai vir, que vai vir. Mas você sabe que vai ser bom, que vai ser prazeroso. E é isso que importa, afinal, não é verdade? Quando você pensa sobre essas coisas, você consegue pensar nesse estado. É muito interessante. Me lembra, mais ou menos, como o mar. Um oceano. A nossa mente, ela funciona como um oceano. Quando você olha pra ele e vê toda aquela superfície. É novo. Mas você sabe que, por baixo daquilo, é aí onde está a verdadeira profundidade. Você sabe que aí, naquele mar, o que você vê, toda aquela superfície que já parece enorme, na verdade, é só a volta de um longo caminho que você pode percorrer. Eu me engoliria algumas vezes. É muito interessante. Quando você olha pra aquele seu amigo e simplesmente cura e afina naquele mar. É uma experiência incrível quando você consegue sentir todas essas sensações ao mesmo tempo em você. Como se fosse tão bom entrar naquela profundidade e sentir tudo isso ao redor de você. É bem similar, por exemplo, naquele dia em que você foi em uma frase. E você deitou e relaxou. Tenho certeza que você já fez missão daqui, essa experiência de simplesmente se deixar em vácuo. Deixar sua mente vazia por alguns instantes. Ficando um momento presente. E isso é algo que todos nós já tivemos. E quando você está ali, naquele local que está achado, naquele caso você está simplesmente sentindo tudo isso. O que acontece é bem interessante. Você pode talvez se lembrar de algum problema que você já teve na sua vida. Alguma coisa que não foi completamente resolvida pra você. E quando você pensa nesse problema, ele talvez se sente incomodado por alguns dias, por alguns momentos. Talvez ele ainda tenha estado ali. Mas você sabe profundamente dentro de você que você tem emoções positivas. Que você tem outras opções. E quando você começa a pensar em todas essas opções que você possui na sua vida, que tudo aquilo que você poderia ter feito ou melhor, você ainda pode fazer. Você sabe que você tem tudo aquilo ali. E você sabe que tudo na vida é como um aprendizado. É como um jogo que certas vezes você perde ou melhor, você pensa que perde. Na verdade, você apenas aprendeu como jogar melhor. E você sabe que você tem tudo aí pra te permitir jogar melhor. Porque é num momento em que, de alguma forma, aquele pensamento volta pra você. Você sabe que tudo que você precisa fazer é muito simples. É simplesmente aprender aquele modo de lidar com essas coisas. E saber que você tem esse poder. E saber que você tem esse poder pra produzir isso de maneira diferente pra você. Isso é muito interessante. Quando isso acontece em você, agora eu penso que isso é algo realmente interessante. Quando você se concentra em tudo isso. E percebe algum tipo de transformação diferente, pois todos nós já nos transformamos. E podemos nos transformar a cada dia. É como se você simplesmente pudesse pegar todas aquelas coisas e integrar de forma diferente. Dentro de você. De alguma forma, que você nunca pensou antes. Mas te faz sentir muito bem. E muito melhor do que você sente. Mas você sabe que isso é muito interessante pra você. Quando a gente pensa em todos esses mecanismos que nos mostram o nosso poder. E tudo aquilo a que somos capazes de fazer. Pois isso é uma experiência que eu realmente tenho em mente. E penso. Como será daqui a alguns dias em que eu vou me sentir tão bem quanto eu me sinto agora. Ou ainda melhor. Mas o que é mais interessante de entender isso. É quando a gente pensa sobre essas experiências. E pensa sobre essa linguagem. Quando a gente consegue utilizar realmente a linguagem hipnótica. Ela tem toda uma estrutura. Que é essa estrutura em que você vai juntando as coisas. Vai criando uma cadeia de resultados. E você consegue, nesse momento, pensar como é que é interessante quando você consegue juntar essas estruturas. E pensar novamente. Ficar alerta novamente. Porque a gente tem esses momentos que a gente tem que estar mais alerta, na verdade. A gente pensa sobre isso. Mas o que é interessante quando a gente pensa nesses princípios hipnóticos. Primeiro, só para quem não voltou totalmente. Alerta, desperta. E tem alguns que ainda estão um pouco em trânsito. Então, gente. Quando a gente pensa sobre esses princípios hipnóticos. O mais interessante é como é que as ideias vão se encadeando e vão fazendo sentido. E a gente consegue, com esse sentido, gerar novos significados. Trazer mudanças para as pessoas. E eu utilizo muito, inclusive, para a persuasão, a influência pessoal. Então, a hipnose verbal tem mil e uma aplicações. Ela é infinita a possibilidade de uso da hipnose. Tanto a verbal quanto a não verbal, que é a verdade. Eu mesmo utilizo muito a hipnose não verbal também. E uma técnica interessante para quem talvez não seja do meio da hipnose. Não conheça tanto. É como a gente consegue colocar sugestões no final de uma cadeia de concordância. É uma técnica chamada IE7. Talvez muitos sejam familiares. E eu considero uma técnica bem interessante. Um exemplo simples, só para ensinar para quem não conhece muito. Que é, por exemplo, eu posso criar uma cadeia de simples falando assim. Enquanto vocês escutam o som da minha voz aqui. Estão sentados nessa cadeira. Percebendo todas as pessoas nessa sala, vocês percebem como isso causa um novo entendimento para vocês. Isso que eu mexo é a hipnose conversacional. Vou falar primeiro. A gente tem a hipnose clássica e a hipnose conversacional na verbal. A clássica é aquela que é mais com comandos diretos. Que a gente utiliza, fala agora fecha os olhos, respira fundo. E eu vou dando comandos para acontecer com a pessoa. A conversacional que surgiu na ericksoniana, ela é mais indireta. A gente tem uma base de linguagem que tem, por exemplo, suavizadores. Que é o quê? Quando eu falo, por exemplo, talvez agora você se sinta. Se você não sentir, eu não quebrei a cadeia. Entendeu? E talvez alguma outra coisa você sinta depois. Então, esse é um exemplo. Todas essas estruturas que a gente utiliza, o IE7, a gente utiliza para suavizar. Ela veio para quê? Ela veio quando o Newton Erikson falou que todas as pessoas eram hipnotizáveis. Porque antes tinha aquele negócio, né? De que, não, 20% das pessoas são, 30% são hipnotizáveis. E não é verdade, 100% das pessoas são. E a gente consegue isso por causa da hipnose ericksoniana e a hipnose conversacional. A ericksoniana, ela é a base da conversacional porque ela evoluiu. Ela veio com mais coisas depois de Erikson também. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação que eu fiz aqui.